O que é a cobertura? Todo mundo acha que cobertura é um estilo de tatuagem. Não, 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 não. Cobertura é uma técnica, né? Como o traço é uma técnica, tipo, por exemplo, fine line. Fine line não é um estilo, é uma técnica. Então, whip shade é uma técnica, full black é uma técnica. Que se aplica em estilos, não é diferente da cobertura. A cobertura, ele é o auge de todas essas técnicas, certo? Como assim? Quando você vai fazer uma cobertura, você tem que ver pelo menos uns três passos à frente. Então, você tem que ter um bom traço para onde você vai aplicar contraste e volume. A sombra e a pintura onde você vai sumir com a tatuagem de baixo. Então, você pode aplicar a cobertura em qualquer estilo que você for fazer, certo? Então, se você trabalha no realismo, se você trabalha no neotradicional, se você trabalha no new school. Até no ornamental, tem como você aplicar a cobertura. E por que você tem que fazer cobertura, né? Eu falo que a cobertura, ela traz muito além. Você pode, sim, virar um artista especialista em cobertura, como eu virei. Ou só agregar mais ao seu trabalho, correto? Porque eu falo que a cobertura, o cliente de cobertura, ele é um cliente muito mais fiel e traz muito mais cliente. Como eu falei, o cliente de cobertura, o cara que tem uma tatuagem, que não gosta mais, ele está muito triste, está muito decepcionado. E você trazendo, de novo, aquela autoestima, você cria uma confiança com ele muito grande. Primeiro, para ele confiar em você, porque ele já está magoado. Ele já foi, vamos dizer assim, de uma forma, traído para um outro tatuador, né? Foi, criou expectativas de uma tatuagem e não alcançou elas. E ele tem que confiar em você. Então, ele já tem o primeiro passo, que ele confia em você no seu trabalho. Quando ele faz essa tatuagem com você, e você consegue a realização desse trabalho bem sucedido, ele cria tanta uma confiança que ele vai te indicar para Deus e o mundo. E as outras pessoas que veem o seu trabalho de cobertura, se foi bem feito e bem executado, vão olhar e falar assim, cara, se ele fez esse trabalho em uma cobertura, ele consegue fazer facilmente o meu trabalho, que é um trabalho novo. Ou melhor, se é um cliente que fez com um cara, e deu ruim, foi cobrir, deu ruim de novo, e você foi o terceiro artista, e você consegue resolver? Cara, esse cliente, ele vai faltar só beijar a sua boca, que de resto, ele vai estar junto com você e o que você precisar, certo? Ele vai sempre aquele cliente que vai voltar, vai te indicar, vai fazer a sua maior propaganda. Então, fazer cobertura, ele agrega muito ao seu cartão fidelidade com seus clientes. E aí